O Azulis Pato Branco viajou até Cianorte para a quinta rodada do Paranaense. Jogo no Albino Turbay na tarde do domingo. Com o mesmo time que havia vencido Maringá, o Azulis buscou o gol. Nesta cabeçada de Richelli, Gleidson defendeu. O Cianorte não chegava a ameaçar a meta do goleiro Caio. Neste lance, Natan lançou Berguinho, mas a arbitragem anotou impedimento. Um lance difícil, mas como o estadual não tem árbitro de vídeo, o gol foi anulado. Na falta cobrada por Fabrício Oia, Gleidson quase aceitou. E no último lance do primeiro tempo, Caio segurou o chute de Luiz Fernando. Na volta do intervalo, Luiz Fernando fez boa jogada pela direita e cruzou para Alain Grafite, girar em cima de Saulo e mandar no canto. 1 a 0 Cianorte. Depois, Luiz Fernando tentou fazer o segundo. Para piorar a situação do Pato, aos 5 minutos, Caio Tenório deu esse carrinho em Luiz Fernando. Como já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. Com 1 a mais, o Cianorte controlou o jogo. O Azulis tentou na reta final, mas não criou nenhuma grande chance. Foi o Cianorte com o camisa 8, Morelli, que fez o segundo. Ele invadiu a área e bateu forte. 2 a 0 Cianorte, resultado final. O Cianorte sobe para o terceiro lugar na tabela com 10 pontos. Já o Azulis 4 Branco cai para o nono lugar com 4 pontos na tabela. 1, 2 a 0 Cianorte.